A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pondo o trabalho e a honra onde estiveras bola Uni o amor ao berço e uni o berço à escola Acendei uma luz em cada coração Dai terra ao camponês que emigra a imigração É como em Portugal presentemente a fecho O esgoto da fome, o queimo de despecho Da miséria aboli dois grandes sorvedores Cadeias, tremadais e hospícios matadouros Da miséria aboli dois grandes sorvedores Cadeias, tremadais e hospícios matadouros Forjai da redenção a esplêndida alvorada Libertei a oficina e libertei a enxada Fazei o bem, fazei a paz, fazei a glória Proclamai a instrução gratuita, obrigatória Ter direito à ignorância, a ter direito ao mal A levantar o povo ao nível da moral A escola é paraíso, a única alavanca Vamos emancipar a escravatura branca A escola é paraíso, a única alavanca Vamos emancipar a escravatura branca E depois de ter dado enfim estas lições Poderei suprimir os vossos esquadrões Entregar à lavoura os braços dos soldados E caminhar na rua à noite desarmados Deixando sem receio a vossa casa aberta O polícia estará continuamente alerta Um polícia gratuito, universal, austero Vigiando e guardando assim como um cerbero Desde o melhor palácio à última chopana Esse polícia é Deus, a consciência humana Se acaso pretendeis sinceramente dar uma grande lição A austera e salutar Um exemplo viril e bom frutifique Um exemplo que seja uma barreira, um dique Ao cancro que os mata Às lepras que os mordem Às fome, à estupidez Aos vícios, à desordem Então olhai A este o exemplo imaculado Revoguei a ignorância A venda a lei do Estado A E aí